E se eu te disser que não estou nem dormindo E se eu te disser que não estou nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Desde uma vez eu me repetir Pra passar o tempo eu demoro os livros Mas quando a saudade sofre em meu ouvir Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Um furacão dentro de mim Perdido e carente de uma aniversão Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor E a trajetória Tatuou meu coração E minha vida fez história Ajuda a cantar que fica melhor, vem! Nós somos um prazer Coisa linda! Coisa linda de corão Se existe amor, esquece a vaidade Se existe amor, esquece a vaidade Vamos lá, sim, vem! Se é pra falar de amor, esquece a começar Sou louco por você, só não sei demonstrar Se é pra falar de amor, meus olhos vão mostrar Quem vem mandar um dor, você sempre será A luz que não quer mudar A luz que ilumina meu céu Um cantinho bom de voltar É a canção que eu mais gosto É o meu lugar Diz! Não me deixa Bem, 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 bem Eu faço o que for, mas não pode acabar Bem, 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 bem Eu faço o que for, mas não pode acabar Me deixa Me deixar Me deixar Pois a luz Vinha luz Me não pode apagar Quem gostou pode bater na palma da mão que a gente gosta Dine! 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 O que eu faço é você que eu venero Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Sem você não vivo nenhum segundo Sem teu amor, tudo perdido no mundo Como era bom, amor, te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo Ter você, paixão pra vida inteira Te carinha, minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Vem que o sonho acabou Ainda amo você Meu bem querer Uh, baby Não é mais sonho nada Vem que na madrugada Você vem surgindo toda a noite linda Cabelo contra o vento Guardando o meu momento Quero ouvir vocês Vem, vem, vem Opa! O que eu faço é você que eu venero O que eu faço é você que eu venero Sem teu amor, tudo perdido no mundo Como era bom, amor, te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo É você, paixão pra vida inteira Te carinha, minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Vamos junto Meu bem querer Vem que o sonho acabou Ainda amo você Meu bem querer Meu bem querer Meu bem querer Passei a vida inteira Procurando alguém como você Nunca imaginei Que um dia fosse me arrepender Você tão linda assim Não passava essa imagem para mim Achei que nossa história Nunca pudesse chegar ao fim Diz Acabou É hora de dizer adeus Passei o Terminou E o culpado não fui eu Passei o Acabou É hora de dizer adeus Passei o Terminou E o culpado não foi eu Passei o Entreguei de corpo inteiro E mesmo assim você Vem que o sonho acabou Não passava essa imagem para mim Não passava essa imagem para mim Coisa linda Vem que o sonho acabou Você tão linda pedindo pra voltar Vem que o sonho acabou Mas chegou Mas chegou Acabou Diz É hora de dizer adeus Vacilou Vacilou Terminou Terminou E o culpado não fui eu Entreguei de corpo inteiro E mesmo assim você Diz outro alguém O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muito é tarde Sinto muito é tarde Fatalmente terá outro em seu lugar Me Entreguei de corpo inteiro E mesmo assim você Diz outro alguém O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muito é tarde Fatalmente terá outro em seu lugar Eu passei a vida inteira procurando alguém como você Valeu gente Beijo no coração de cada um de vocês Mais uma vez quero agradecer o Samba Lelê Valeu Lelê Som de bola Valeu rapaziada